Pessoal, vamos falar sobre o convite que o Putin fez ao Bolsonaro pra ir lá na Rússia, bater um papo, coisa e tal, tomar um cafezinho, uma vodkazinha, conversar sobre as coisas, vamos entender o que tá por trás disso daí. Essa notícia foi sugerida por o peito do pé do padre Pedro é preto, o sinistro do STF. Essa notícia foi sugerida por eu não aguento mais concordar com o PCO. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Putin fez um convite, o que houve? Houve uma cerimônia de credenciamento de embaixadores do Brasil na Rússia e coisa e tal, e nessa cerimônia, o Putin tava lá, ele fez um convite ao Bolsonaro pra ir lá na Rússia conversar sobre várias coisas, né? Segundo ele, o Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia, trabalhamos junto no Fórum dos BRICS e no G20, considerando que em 2022, 2023, o Brasil será membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, queremos bater um papo e coisa e tal, e coisa e tal. Pois é, olha só, é o que eu falo pra vocês. O Brasil, não tenha dúvida alguma, é um país muito estratégico aí na geopolítica mundial, principalmente porque ele é um grande fornecedor de alimentos. Isso é uma força grande do Brasil, não tenha dúvida, é uma coisa que faz muita diferença no mundo moderno, a gente tá tendo aí, tá vendo um escassez de um monte de coisa, inclusive de comida, e o Brasil, não tenha dúvida, tem uma força muito grande nisso daí, né? E, recentemente, vocês lembram, a gente já falou sobre isso aqui num vídeo, o Biden convidou o Brasil, convidou o Bolsonaro pra ir na Cúpula da Democracia e coisa e tal, pra conversar, e você repara que aqui no Globo, né, ele fala sobre Cúpula pela Democracia, não fala de nada que é pra brigar com a China e com a Rússia e coisa e tal, nada disso, mas o jornal Globo aqui deixou claro que é contra a China e a Rússia. E, de fato, a gente sabe que isso daí que tá havendo uma grande polarização no mundo, que os Estados Unidos, de um lado, com boa parte do mundo desenvolvido, vamos dizer assim, de um lado, e China e Rússia do outro lado, com lá os regimes não tão, digamos, democráticos, ou com a liberdade bem capenga que eles têm por lá, do outro lado, né? E, por enquanto, não tem nada, não tem guerra nenhuma, tá tudo tranquilo e coisa e tal, mas não tenha dúvida nenhuma que tá surgindo uma tensão muito grande aí, e o que esse pessoal tá querendo é justamente colocar o Brasil de um dos lados, ou, no caso do Putin, lógico, colocar do lado da China, eles sabem que precisam disso lá, principalmente a China é uma grande importadora de alimentos do Brasil, a outro lugar que eles importam muita coisa é da Austrália, e a Austrália já fechou com os Estados Unidos, aquele programa do Alcos lá, que realmente fechou uma parceria com os Estados Unidos muito forte, então, resta pra China, o Brasil e a África, né? A África, embora tenha uma grande quantidade de terras agricultáveis, ela tem uma infraestrutura muito fraca, então, na hora de efetivamente plantar as coisas, de escoar a produção, esse tipo de coisa, a África tem uma deficiência muito grande ainda, embora tenha uma quantidade enorme de terras férteis lá, que poderiam ser usadas pra isso. No final das contas, sova Brasil, Argentina e coisa e tal, esse pessoal aqui da América do Sul, que ainda tem também uma grande área cultivável, o Brasil é o grande celeiro do mundo nesse sentido, né? Pois bem, tá cada vez mais clara essa briga pelo Brasil, e é por isso que eu falo que tem muito esquerdista aqui que fala assim, ah, não, porque o Biden vai dar um tapa no Bolsonaro, vai extraditar o Alain dos Santos, esse pessoal não parou pra pensar. pros Estados Unidos, o fato de ter um presidente como o Bolsonaro no Brasil, independente de esquerda, ah, ele era amigo do Trump, meu amigo, pouco importa, ele tá alinhado com os Estados Unidos, é um dos governos mais alinhados com os Estados Unidos que tem em muitas décadas, porque nem o Fernando Henrique era tão alinhado assim, o Fernando Henrique também sempre foi de esquerda, sempre foi do pessoal mais de revolucionário socialista na América Latina, então, há muito tempo, desde a época dos militares, eles não tinham o governo no Brasil alinhado com os Estados Unidos, tanto quanto o governo americano. Então, meu amigo, eu tenho certeza que uma coisa, Biden vai amar Bolsonaro, não vai fazer nada contra ele. Ah, mas teve um projeto dos deputados do Partido Democrata, que era pra fazer uma monção de repúdio ao Brasil, aplicar sanções, lógico, deputado democrata vai fazer isso, vai ter algum efeito? Lógico que não, evidente que não, não interessa para os Estados Unidos esse tipo de coisa, ao contrário, eles continuam muito satisfeitos com Bolsonaro, com todos os defeitos que Bolsonaro possa ter para o Biden, para o governo americano, ele tem a qualidade essencial, que é o alinhamento com os Estados Unidos. Então, essa é a questão. Olha só como é que estão as coisas, né? Tá tendo a maior briga lá na Rússia, na fronteira com a Ucrânia, ameaçando iniciar guerra aberta ali. A China com o Taiwan, a mesma coisa. A Rússia e a China já estão ampliando a cooperação militar para brigar com os Estados Unidos. Tá na cara que estão se formando dois grandes blocos aí, que não sei se vai ter guerra aberta, acho que não vai ter guerra aberta, porque como eu falo pra vocês, hoje em dia o mundo é muito interdependente, é muito economicamente ligado, então pra todos esses países, sairia muito caro você ter uma guerra aberta assim. Mas, no final das contas, que vai ter escaramuça ali, que vai ter uma briguinha ou outra, talvez boicote, talvez sanções econômicas, esse tipo de coisa, isso pode ter sim. Realmente tá se formando isso daí, e o Brasil tá sendo cotado pelos dois lados. De que lado que eu acho que o Brasil deveria ficar? Lógico que eu acho que o Brasil deveria ignorar o Putin completamente, ignorar a Xi Jinping completamente, e ir pro lado dos Estados Unidos. Não tô dizendo que os Estados Unidos sejam bonzinho, bonzinho, não. Eles também estão cheios de defeitos. É lógico, eles não vão ver o lado do Brasil nessa história, vão ver o lado dos Estados Unidos, evidentemente. Mas, ir para o lado da liberdade, meu amigo, sempre é melhor do que ir pro lado das ditaduras. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.